Boa noite, pessoal! Boa noite! Shalom, umevorá, leculã! A paz a todos os abençoados que nos acompanham aí pelo YouTube! Estamos ao vivo com o Papiará! Eu sou o pastor Rafael Amorim e é um prazer ter vocês aqui nesse canal de comunicação. Hoje falaremos sobre quem é Deus, quem é de fato Deus, por quê? Porque na cabeça da maioria dos cristãos, Cristo, Jesus, é o Deus delas. Porque eles interpretam de uma forma equivocada João, capítulo 1, versículo 1. E na descrição desse vídeo vai ter o vídeo anterior que eu falei quem é Yeshua de fato. Então, se você não viu esse vídeo, necessário é você ver, assistir até o final, extrair todo o conteúdo. E tem uma coisa aqui no Papiará que é o seguinte, você deve ter um caderno e uma caneta para anotar. Por quê? Para você fazer a sua pesquisa, a sua busca. Aquele que busca, encontra. E você não pode tomar ali decisões precipitadas nas suas interpretações. Quem sabe você vai ouvir eu falar aqui de coisas que você nunca ouviu. E aí, de imediato, você fala, ah, não quero mais ouvir, esse cara está falando bobeira. Espera aí. Vamos esperar, vamos anotar, vamos fazer a nossa busca, a nossa pesquisa. Olha só. Eu amo os que me amam e os que me buscam me acharão. Essa palavra buscar no hebraico é darash. Fazer pesquisa, cavar em busca de um tesouro. Lembra que o próprio Cristo falou que o reino de Deus é semelhante ao homem que se pôs a cavar? Buscando um tesouro é buscar. Você deve buscar. O reino de Deus é a sua justiça. Então, fique comigo até o final do estudo. No final do estudo, se você fizer a sua pesquisa e as informações que eu te passar não forem válidas para você, tudo bem, nunca mais me assista. Porém, contudo, entretanto, se as informações forem verdade, preciso de você para uma coisa. Primeiro, tem até aqui algumas coisas que eu vou ler para você que o meu técnico aqui me ajudando anotou para eu não esquecer. E para você que nos acompanha pelo Instagram também, hein, meus irmãos? Por favor, você faça tudo o que eu falar aqui, ó, para nos ajudar. Se, no final do vídeo, você constatar a veracidade das escrituras para o pessoal do YouTube. O pessoal que nos acompanha pelo Instagram já tem nos acompanhado, já sabe que nós temos ensinado as veracidades das escrituras, aquilo que a religião não contou. Então, o que eu preciso que você faça agora, pessoal aqui do Instagram? Que você mande o aviãozinho para o maior número de pessoas que você conseguir agora. Porque nós estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram. Então, manda lá. Pega a setinha ali debaixo do seu Instagram e manda para todos os seus contatos. Nós queremos que estejam aqui conosco para questionar, para fazer perguntas. Pessoas que entendem das escrituras e aquelas que estão aprendendo, que querem conhecer a Deus. Então, todas as pessoas, convide os seus contatos, tá bom? Mande um aviãozinho aí, nós vamos esperar você fazer isso. Também, para o pessoal do YouTube e o pessoal do Instagram, quando visualizar o vídeo no YouTube, o que eu preciso? Que vocês comentem, que vocês deixem o seu like e não esqueçam de se inscrever no canal. Por que eu estou dando essas informações logo no começo? Gente, se nós chegarmos a mil seguidores, nós ganhamos uma proporção maior de entrega, maior de relacionamento. E o YouTube começa a nos favorecer, vamos dizer assim. E o mundo precisa, de alguma forma, ver, ouvir a verdade sobre a palavra de Deus. Isso só vai acontecer se você fizer a obra de um evangelista, me ajudar. Então, se inscreva aí, ajuda muito, comenta, deixa o seu like. Não deixa de fazer isso, isso ajuda o canal a crescer, combinado? Maravilha! Pessoal, nós vamos ficar no Instagram até uns 20 minutos do vídeo. Depois, nós vamos migrar todos para o YouTube. Então, se eu fosse você, já iria no link lá, iria para o YouTube direto. Fica lá por quê? Tem coisas que passam aqui na nossa tela, que só vai dar para visualizar e ouvir quem estiver pelo YouTube. Então, para você não perder nenhum detalhe, migre para o YouTube, tudo bem? Maravilha? É isso aí? Então, por enquanto, as informações são essas. Tudo bem? Depois darei novas informações. Vamos começar com o tema. Qual é o tema de hoje, pastor Rafael? O tema de hoje é quem de fato é Deus. Porque nós falamos do Espírito Santo, Ruaracodesh. Nós falamos de Yeshua. E agora, quem de fato é Deus? Vocês querem ler um versículo que Rav Shaul, o apóstolo Paulo, ele menciona ali em Filipenses, no capítulo 4, verso 19. Ele fala o seguinte. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Olha só, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória em Cristo Jesus. Maravilha? Essa é uma fala de Rav Shaul, o apóstolo Paulo, aos Filipenses. E o que ele quer mencionar? Quem de fato é Deus? Quem é esse Deus que supre todas as necessidades do seu povo em glória? Essa palavra glória é Kevod. Kevod é peso de autoridade. Ela pode ser também utilizada, essa palavra Kevod, como honraria. E olha só, o eterno Kadosh Baruhu, que nós vamos falar dele, do Todo-Poderoso, ele é detentor de toda Kevod. Toda Kevod. Toda glória. Então, quando algumas pessoas, elas dão glória a outro, até pode. Por quê? É uma honraria, é uma autoridade. Eu tenho um peso de glória. Eu tenho um peso de glória, de autoridade, de honra, né? Pelo cargo que eu exerço. Às vezes as pessoas têm um cargo de honraria dentro do trabalho, na política, enfim, tem uma autoridade dentro do seu lar. Tem alguns que não têm nem tanta autoridade assim, mas isso é assunto pra outra pauta. Mas vamos lá. Autoridade, Kevod. Cristo tem Kevod? Ter uma autoridade? Tem. Mas toda a Kevod não. Por quê? Olha só. O profeta Isaías, mencionando as palavras do eterno, falou assim, a minha glória a outro eu não darei. A minha Kevod, a totalidade, a outro eu não darei. Quem disse isso? O eterno Kadosh Baruhu. E é dele que nós vamos falar, do detentor de toda glória. Não daquele que tem uma parte, que é Yeshua. Qual é a parte de Yeshua? No vídeo anterior, tá aí o link, acesse lá pra você ver, eu falei que Cristo tem toda a autoridade nos céus e na terra. Nos céus, Hashamai, terra, Haaretz. Ele tem toda a autoridade aqui. Só que o eterno Kadosh Baruhu, que se assenta no mais alto e sublime trono, segundo a visão de Isaías, capítulo 6, ele está antes do céu, ele está mais elevado do que os céus. Então, nós estamos falando de uma autoridade celeste e terrena, das regiões celestiais, porque alguns irmãos acham que quando nós falamos céus, nós estamos falando de um lugar específico. Não. Céus é figura de linguagem. Em que sentido? Mundo espiritual. Então, Rav Shaul, apóstolo Paulo mesmo, ele vai mencionar que conheceu um homem que foi ao terceiro céu. Olha isso, terceiro céu. Terceiro nível de espiritualidade. E lá no terceiro céu, escutou palavras inefáveis que aos homens não podem ser faladas. Olha só que interessante. Há palavras do eterno Deus, do Kadosh Baruhu, do santo e bendito seja de santo nome, que aos homens não pode ser falado ainda. Eu tenho encontrado uma resistência no meio cristão. Por quê? Porque as palavras que eu menciono são para pessoas que querem elevação espiritual. Não são pessoas que querem ficar dentro de uma igreja sendo enganado por um mover ali emocional e às vezes até político. Tudo bem? Então, as palavras que eu menciono é uma palavra num campo totalmente espiritual. espiritual, que nível celeste está, não sei. Mas eu acredito que é mais elevado do que as pessoas estão tendo hoje nas igrejas. Porque dentro das igrejas, qual é a instrução que as pessoas têm? Na maioria das vezes, nenhuma. Os pastores mencionando palavras de empoderamento, palavras de coach, palavras de transformação de vida, fala tudo vai dar certo, Deus é na tua vida, não desista, ele é contigo. Tudo bem, maravilha. Isso é maravilhoso? É, mas e agora? Como que eu faço para resolver a questão? Porque eu só consigo resolver questões, solucionar problemas com instrução. E para isso nós estamos aqui, para instruir você a solucionar todos os problemas. Porque olha só o que Rav Shaul, apóstolo Paulo, fala. O meu Deus, ele é aquele que suple todas as necessidades. Então, se a sua necessidade é solucionar um problema no seu relacionamento, no seu casamento, solucionar um problema com os seus filhos, sabe? Solucionar um problema no teu trabalho, a falta de dinheiro, enfim, várias questões que você vive aqui na Terra. Para Deus se manifestar como um Deus que suple necessidade, ele vai se manifestar em Cristo Jesus. E aí, Cristo Jesus, nós falamos no anterior vídeo, que é a palavra que se fez carne. Então, através da palavra, através de Cristo, ele vai se revelar. Veja bem, como conhecemos a Deus? Como? Onde procuramos a Deus? Onde buscamos a Deus? Nas Sagradas Letras, nas Escrituras. Então, é o caminho pelo qual o Eterno se revela. Por isso que Cristo falou, Aini hadere, eu sou o caminho, a palavra. Ninguém vem ao Pai, se não pela palavra. Onde conhecemos o Pai? Nas Escrituras. E como que Deus se apresenta nas Escrituras? Meus irmãos, Deus vai se revelar nas Escrituras com setenta e dois nomes distintos. Presta atenção no que eu falei. O Eterno vai se revelar nas Escrituras com setenta e dois nomes distintos. Só que esses nomes estão relacionados ao atributo que Ele carrega. E não ao nome dEle mesmo. Um exemplo, é o Shaddai, é o Guibor, é o Nisi. Tudo isso são atributos que Deus carrega. Então, para uns, Ele vai se revelar como é o Nisi. Como Davi falou, o Senhor é o meu baluarde, é a minha bandeira. É o Nisi, meu estandarte. Ele se manifestou para Abraão, Isaac e Jacó, ex do capítulo 6, versículo 2. Eu manifestei a Abraão e Isaac e Jacó como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, perfeitamente, não lhes fui apresentado. Então, Deus revelava para as pessoas, segundo as suas necessidades. Olha que interessante isso. Para alguns que precisavam de cura, ou precisavam manter a tua saúde e não ficar doente, Ele se manifestava como o El Rafa, o Deus que previne você de doenças, ou o Deus que cura. Olha só que interessante. Quando Abraão vai com o seu filho para o sacrifício, ele se manifesta ali como Deus provedor, um Deus que amamenta, jirei. O provedor, o cuidador, aquele que provê para si o carneiro para o sacrifício. Ele provê. É o provedor, é o jirei. Então, na Bíblia, vão ter 72 nomes relacionados às manifestações de como Deus se apresenta para as pessoas. E olha só que interessante. Para Abraão e Isaac e Jacó, ele foi extraordinário. Esses homens viveram momentos com Deus incríveis. Só que, na totalidade, Deus não se revelou. Pelo nome dele mesmo, não se revelou. Hoje em dia, há um engano muito grande sobre o nome de Deus. Você pega o pessoal que é testemunho de Jeová. Ele vai bater na sua porta lá, de domingo de manhã. E ele vai perguntar para você, você sabe quem é Deus? Aí você vai responder, sei. Aí ele vai falar, qual é o nome do seu Deus? Alguns cristãos vão falar o quê? O nome do meu Deus é Jesus. Eles vão falar, não, Jesus é o Filho de Deus. Eles têm essa consciência. Mas o cristão acha que o Deus desceu do céu. Vídeo anterior, volta lá. Então, mas vamos seguir. Eles vão perguntar para vocês, quem é Deus? Aí eles vão falar, o nome de Deus é Jeová. Meus irmãos, vou fazer uma pergunta aqui, que é lá no primário, na sua escola, quando você começou a estudar. Nome próprio se traduz? Nome próprio se traduz? Se o Barack Obama vier para o Brasil, como que é o nome dele? Muda? Michael Jackson, quando esteve aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, virou Michel? Michael Jackson. Biladem. É Biladem em qualquer lugar do mundo. Por que que no Brasil, os nomes bíblicos, o nome do Eterno, começou a ganhar outros nomes? Jeová. Jeová é um nome brasileiro, aportuguesado, traduzido. É esse o nome do Eterno? Não. E olha só que interessante. No Aserat Hadbrot, conhecido como os Dez Mandamentos, só que é um erro de tradução, é as Dez Palavras. No Aserat Hadbrot, a terceira fala de Deus é Não tornará esquecido o nome do Eterno. Aí traduziram para nós assim, Não falarás o nome do Senhor no nosso Deus em vão. Já ouviu isso? Não fala o nome de Deus em vão. Só que Deus não é um nome, Deus é um título. Qual é o nome dele? Ele tem um nome. Isaías fala assim, E me chamarão pelo meu nome, não me chamarão mais de Baal. Sabe o que significa Baal? Senhor. Pode ver que todo mundo fala Senhor, Senhor. As pessoas não sabem o nome. Aí você pega o testemunho de Jeová e fala, Jeová. Qual que é o nome dele? O nome. Ah, é Jireh, é Nissi, é Rafa, é... Não. Isso daí são atributos. Ele se manifesta através das qualidades que ele tem. Já expliquei. Segundo, o que ele vai suprir da sua necessidade. Você precisa de provisão? Ele se manifesta como Jireh. É um atributo, uma qualidade. O Deus que cuida de você, que provê. Ah, eu estou doente. Ele se manifesta como Rafa, o Deus que te cura. Ah, eu estou precisando vencer uma batalha. Ele se manifesta como o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Já leu isso? O Senhor dos Exércitos é o seu nome? Então, isso são manifestações de atributos, de qualidade que ele tem para suprir as suas necessidades. Mas quem ele é, de fato? Gente, migrem lá para o YouTube. E daqui a pouco nós só vamos estar no YouTube. Mais cinco minutos aqui. Depois nós vamos estar só no YouTube. Porque agora eu vou falar para você, de fato, quem é esse nosso Deus. Abra aí a sua Bíblia. No livro de Êxodo. Êxodo, capítulo 3. Eu quero ler algumas partes com vocês, meus irmãos. Para vocês entenderem, de fato, quem é o nosso Deus. Quem é? Que ele é na sua totalidade. Antes de nós lermos aqui Êxodo 3, eu quero mencionar algo para vocês que é tremendo, é incrível, é fantástico, é extraordinário. Extraordinário. O nome do Eterno, Kadosh Baruhu, não pode ser pronunciado verbalmente por nenhum ser humano. Mas, pastor, você não vai revelar? Vou. Mas mesmo com todo o estudo de 20 anos, a pronúncia ainda não sairá da forma que é. Porque o nome dele é muito santo, é muito elevado, é muito Kadosh. Está num nível de santidade que é impronunciável. E como que você vai pronunciar? Nós vamos pronunciar segundo a nossa materialidade. Segundo a decodificação das nossas palavras. Mas ainda, eu quero que você perceba que não chega à profundidade desse nome. Fica comigo até o final que você vai conhecer. E hoje, ó, na nossa caneca tem café. Eita, olha aí, meus irmãos. Que benção, né? Vamos lá? Pronto? E você, já migrou? Tem gente ainda aqui conectado? Sete pessoas? Gente, sete é o número da perfeição, da conclusão. Então, vamos concluir isso daí, vocês tudo ir para o YouTube? Por favor? Quero ver. Vai, tem sete ainda? Ô, povo rebelde. Fica olhando aí, Marioto, se ainda tem sete. Tem sete ainda? Vocês não têm jeito, né, crente? Ô, meu amado, vai para o YouTube. Tem seis. Eita, tem um obediente. Glória a Deus. Vai para o YouTube. Eu vou mencionar agora lá no YouTube. O nome do Eterno vai estar na lousa. Vai ser... Na lousa não, na tela aqui. Vai ser uma benção. Tem seis ainda? Só temos uma pessoa que obedeceu, hein? Vocês estão demais, hein, meus irmãos? Tem só cinco. Eita, Glória. Estamos alcançando, pô. Vai saindo, irmão. Vai quatro. Ô, Glória. Olha aí, o povo tá... Até que enfim, meus irmãos, me ajudam. Vai todo mundo lá para o YouTube, tá bom? Deus abençoe. Ex do capítulo três, para você do YouTube, hein? Olha só. Eu vou ler algumas partes aqui para você. E apacentava Moisés o rebanho de Geto, seu sogro, sacerdote, em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Oreb. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça. E olhou e eis que a sarça adia no fogo e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Por que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, respondeu ele, eis-me aqui. Não te chegues para cá, tira os sapatos dos seus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor, tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, daqueles que o maltratam, porque conhecia suas dores. Portanto, desce para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que manda leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do perizeu, do eveu, do jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu enviarei a faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Irmão, vou parar por aqui só para você entender um contexto muito profundo. Algumas pessoas que são chamadas por Deus, elas têm consigo alguns problemas de identidade. Quem de fato eu sou? A filosofia busca muito isso, quem eu sou, o que estou fazendo aqui e para onde vou. Ela busca algumas respostas, a filosofia, ela busca algumas respostas. Os grandes pensadores, eles buscavam essas respostas. E essa resposta está nas Escrituras. Olha só como Deus vai se revelar agora a Moshe Rabenu, a Moisés. Como que o Eterno vai se revelar a Moisés? Primeiro, ele se revela num tempo passado. Mesmo falando ali num presente com Moisés, ele está falando, eu sou o Deus dos seus pais. De Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que era o Deus de Abraão, o Deus que era o Deus de Isaac e o Deus que era o Deus de Jacó. Por quê? Esses personagens já estavam mortos fisicamente. Tudo bem? Então está falando mesmo no presente de um tempo passado. Aí nós continuamos lendo no versículo 6 e no versículo 10, ele vai se revelar num tempo presente. Eu tenho, ó, visto as aflições dos filhos de Israel, que os egípcios maltratam. Então se revelou como sendo um Deus do passado. Agora, tenho visto um Deus do presente, do presente. E nós vamos continuar lendo. Você vai ver agora no versículo 11 e 12, que ele fala de um futuro. De algo que está por vir. Olha só. Então Moisés disse, quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? Crise de identidade que muita gente tem. Por quê? Moisés foi criada pela filha de faraó. Só que ele também é um descendente de Israel. Então olha só. Mesmo sendo descendente de Israel da tribo de Levi, ele foi criado pela filha de faraó e ele estava com um conflito. Peraí, eu sou um egípcio ou eu sou um israelita? Quem eu sou? Quem sou eu para que eu vá lá? Quem eu sou para que eu vá? Olha a pergunta que ele faz. Crise de identidade. Então o Eterno, ele começa a quebrar a crise de identidade quando começa a se revelar quem ele era, quem ele é e o que vai fazer. Mas mesmo assim, de pronto, Moisés não consegue entender. E nem resolveu o seu problema. Eu vou te mostrar isso nas escrituras. Fica comigo. Olha só. Versículo 12. E disse, certamente eu serei. Serei é futuro. Eu serei contigo. E isso será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte, em Horeb. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, eles me disserem qual é o seu nome, o que eu lhes direi. Então a preocupação de Moisés, peraí, eu vou lá no Egito e falo, o Deus dos vossos pais, Abraão e Isaac Jacó me enviou aqui, para libertar vocês da escravidão. O povo vai perguntar, mas qual é o nome desse Deus? Porque todo aquele que serve a Deus, sabe o nome dele. Não tem como você servir a Deus e não conhecer ele pelo nome. É a mesma coisa você ter o pai e não conhece ele pelo nome? Isso daí é só para pessoas que não têm intimidade. Se você tem intimidade com Deus, você o conhece pelo nome. É o que ele diz lá em Isaías. E me chamarão pelo meu nome, não me chamarão mais de Senhor. Não me chamarão mais de Senhor, Senhor é um título. De autoridade também. Não me chamarão mais pelo título, me chamarão pelo meu nome. Porque quando você conhece uma pessoa pelo nome, o nível de intimidade é muito maior. Entende isso? Então vamos lá. Preta atenção nesses detalhes, hein, meus irmãos. E aí Moisés fala o seguinte, Senhor, vamos perguntar o teu nome, o que eu digo? Quem eu falo que o Senhor é? Aí vai ter uma resposta aqui, que confunde a maioria dos cristãos. E que hoje eu vou trazer no contexto original, para que de alguma maneira, você acabe com essa confusão toda. Por que essa confusão toda? Ah, Jesus é o Deus. Ele se revela aqui como Jesus? Não. Ele não fala, meu nome é Yeshua. Ele não fala. Até porque Jesus é tradução. E é o que eu te disse. Como que o nome próprio se traduz? Só aqui no Brasil acontece isso. Porque em outros lugares não pode traduzir o nome. Você sabe quem escreveu Jesus? Porque até o padre lá, São Jerônimo, quando traduziu do grego para a versão vulgata no latim, ele colocou Iessus. Aí veio um pastor e falou, Iessus não fica legal, eu vou meter um J aqui. Porque no hebraico não tem J. Aí colocou um J, aí ficou Jesus. E Jesus pegou, porque ficou Jesus aqui. Na Espanha, Jesus. No Estados Unidos, Jesus. E ficou. Mas por que para o judeu até hoje é Yeshua? E por que agora, olha que interessante. A igreja, mesmo tendo alguns, vamos dizer assim, algumas amarguras do povo judeu, mesmo sem ela saber, é inconsciente. E isso foi apregoado o ódio pelos judeus, ensinado até nas escolas. Lembra lá que quando a gente colocava o Judas no poste e maiava o Judas? Quem tem 30 anos pra mais aí vai lembrar disso. A modernidade agora não, mas nós colocavamos o Judas num poste, tacavam fogo, maiavam o Judas. Isso daí é o ódio pelos judeus, é o antissemitismo. Isso veio sendo pregado muitos anos. Lutero usa uma palavra, Lutero, aquele que reformou a igreja. Ele usa uma palavra que faz Hitler usar as palavras dele pra cometer o holocausto ali, a inquisição e várias outras coisas que veio com ódio pra matar esse povo. Ele escreveu assim, judeu, raça maldita, que matou Jesus. Que matou a Deus, né? E esse conceito de Jesus é Deus o Todo-Poderoso? É um conceito romano, não é um conceito dos protestantes. Depois foi aceito pelos protestantes por causa de Lutero. E aí ficou. E agora pra tirar isso da cabeça do povo, só se você assistiu o vídeo anterior e assistiu esse. Aí você vai conseguir diferenciar, entender com profundidade. Tudo bem? Vamos continuar aqui? Então presta atenção. Quem eu digo que o Senhor é? Quem o Senhor é de fato? Eles vão perguntar o teu nome. E Deus fala assim, diga que o eu sou. Ó, diga que o eu sou. Me enviou. Te enviou. Ah, irmão. Eu sou. Meu, como que eu chego pra alguém e falo assim, o nome dele é eu sou? Como que eu chego pra alguém? Como que é o nome do seu Deus? Eu sou. Você pergunta pro cristão hoje, qual é o nome do seu Deus? Ele fala Jesus. Tem nada a ver com eu sou, né? Porque Jesus, você sabe o significado... Eu não vou falar isso não, porque eu acho que vai polemizar ainda mais. Os outros vão me odiar ainda mais. Fala ou não fala? Diga aí, pessoal. Fala, né? Então eu vou falar. Você sabe o que significa Jesus? Cavalo. Meu Deus. É pesado, né? Mas pesquisa pra você ver o que significa Jesus. Tem nada a ver com o nome Iexua. Iexua significa chua, salvação de Iá. Eu vou mencionar o nome do Eterno e você vai entender por que Iá. Chua, salvação, Iá. Ah, meus queridos. Agora, chamo de Jesus, chamo de cavalo. É uma tradução perigosa. Temos que tomar cuidado. Eu sei que isso vai polemizar. Eu sei que os outros já vão falar que eu sou um herege. Mas penduraram o Cristo no madeiro por considerar ele um herege. Porque ele não concordava com a teologia farisaica babilônica que estava naquele período dele. E ele batia contra os fariseus que eram hipócritas. Tudo bem? Os peruchinhos fariseus são os mais estudados. Mas Cristo ia contra por quê? Porque a forma que eles estavam interpretando as sagradas letras estava ao contrário do que o Eterno deu de fato. É o que está acontecendo na nossa atualidade. Porque não há nada novo debaixo do sol. O Eclesiastes capítulo 1, versículo 9. Não há nada de novidade. Aquilo que aconteceu no passado tem se repetido. Porque aquilo que era, tornará a ser. É o que Salomão fala em Eclesiastes 1, 9. Lê aí. Não há nada novo debaixo do sol. Então, o que Yeshua passou, a gente tem enfrentado. Eu fui pregar esses dias em Shavuot, na festa de Pentecostes, numa sinagoga. E lá eu ministrei para eles, porque olha a dificuldade que eu tenho. Os judeus não me aceitam, porque eu não me proclamo judeu. E eu não estou judaizando a igreja. Então, os judeus não me aceitam. E os cristãos? Menos, porque acho que eu quero judaizar. Olha o problema que eu estou. E eu fui chamado para restaurar os judeus? Não. A casa de Israel, Deus levantará rabinos que façam. Eu fui chamado para restaurar a igreja, que está presa e com os olhos assim, ó. Nas loucuras que Roma inseriu. Você sabia que mesmo sendo um protestante, você está debaixo de doutrinas romana? Por quê? Poder político e religioso, de Constantino. Você tem que ler todos os concílios para saber o que ele fez. Só que o crente, ele é preguiçoso. Por isso que vai ter com a formiga, ó, preguiçoso. O Salomão também deixou um versículo para você, viu? Você tem que pesquisar, você tem que buscar. Você quer servir um Deus que você não conhece? Você quer entrar numa fé que você não sabe o caminho? Então, você tem que aprender. E para isso, eu estou aqui disponível para tentar, de alguma maneira, te auxiliar nesses 20 anos de busca que eu tenho. Então, olha só, eu sou o que Deus é. Vamos voltar para o versículo lá que nós lemos de Paulo? Deus é, para nós, aquele que supre todas as nossas necessidades. O nome dele é baseado num tetragrama, que é o Y, né? Yud. O H, que é o Re. Yud, Re. O W, que é o Vav. E o Re de novo. Yud, Re. Vav, Re. O nome do Eterno, ele carrega essas quatro consoantes. Y, H, W, H. Misericórdia, quase não sai o W. Y, H, W, H. Quatro consoantes, que é o nome do Eterno. Porém, como que você, na língua portuguesa, pronuncia quatro consoantes? Sem vogal. Como que eu pronuncio uma consoante sem vogal? Para isso, precisa estudar o hebraico. Por quê? No hebraico, as consoantes se tornam vogais dentro ali de uma palavra. Para que você possa pronunciar, tem algumas consoantes, e quando se junta com outras, elas se tornam vogais. Só que isso é um outro estudo que você tem que fazer. Para você aprender a pronunciar o Yud, Re, Wav, Re. Tem uma pronúncia, eu vou falar no final. Tem uma pronúncia. E por que que é Yud, Re, Wav, Re? Porque esse nome está relacionado ao verbo ser. Por isso que o Eterno falou, eu sou. O que ele é? O Deus do passado, de Abraão e Isaac, Jacó. O Deus do presente, que está vendo as aflições dos filhos. E o Deus que será. Então, aquele que era, que é e será. Por isso, nós chamamos ele de Eterno. Aquilo que era, que é e será, é Eterno. Nós chamamos ele de Eterno, Kadosh Baruhu. Eterno, Santo e Bendito seja esse Santo Nome. Entende isso? Então, veja bem. Primeiro, olha que maravilha saber disso. Você nunca falou o nome de Deus em vão. Nunca. Você nunca pecou nesse mandamento. Porque você não sabia o nome, então você nunca pronunciou em vão. Quando se pode pronunciar esse nome inefável? Quando que se pode pronunciar? Em estudo de Torá, como nós estamos fazendo aqui. Em culto. Quando você está adorando, falando com seu pai em oração. Então, nesses aspectos você pode pronunciar. Em outros aspectos, não pode pronunciar. Esse nome, ele tem que ser guardado de uma maneira poderosa. E ensinado para aqueles que realmente querem conhecer a Deus. Você quer conhecer a Deus? Fica até o final. Eu vou pronunciar no final o nome do Eterno. Tudo bem? Então, o que eu aprendi até agora? Primeiro, Deus é para mim o que eu preciso que ele seja. Segundo o apóstolo Paulo, ele é um Deus que supre as nossas necessidades. Tudo bem? Aí agora, através da palavra, porque Paulo fala isso, em Cristo. Através da palavra, do conhecimento, nós aprendemos que ele é um Deus do ontem, do hoje e do amanhã. Se ele é o verbo ser, eu sou. No passado, como fica? Eu sou no passado. Era. No presente, é. E no futuro, será. Aquele que era, é e será. Por isso que os anjos, quando dizem Kadosh, 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 eles ficam mencionando, Kadosh, aquele que era, Kadosh, aquele que é, Kadosh, aquele que será. Eles pronunciam o nome e o de Re, Vav e Re. Essas quatro consoantes estão relacionadas ao verbo ser nos três tempos. No passado, presente e futuro. Sabia disso? E o que eu aprendo mais? Deus não está preso nem ao tempo e nem à circunstância. Porque aquele Deus que se manifestou a Moisés é o mesmo Deus que se manifesta hoje e será o mesmo amanhã. Ele continua o mesmo. Eu sou o Senhor e não mudo. Malaquias capítulo 3. Eu sou Deus e não mudo. Por que ele não muda? Porque ele não está. Ele é. O verbo estar, ele é momentâneo e passageiro. Eu estou agora aqui nesse estúdio de gravação. É momentâneo. Daqui a pouco eu estarei em casa, futuro. Entende? Agora, eu sou Rafael. Muda? Não. Aonde eu estiver, eu sou Rafael. Então, o eterno, ele é o eu sou. Eu sou o quê? Vamos continuar lendo para você entender? Porque Moisés também não entendeu de primeiro. Então, Moisés, ele pergunta aqui, presta atenção. Então, disse Moisés a Deus. Eis que quando foram os filhos de Israel, e eles lhe disseram, o Deus vossos pais me enviou a vós, eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Tem como colocar na tela? Olha lá, já está. A palavra que aparece aqui, que foi traduzido, eu sou o que sou, é uma tradução errada. Por favor, faça a sua lição de casa e pesquise essa palavra ali, ó. Errier, axer, errier. Que é essa palavra que aparece em Êxodo 3, 14. O que é errier, axer, errier? É num tempo futuro. Ó, errier. Serei, axer. O que sou. Serei o que sou, serei. Meu, isso daqui vai ampliar o seu entendimento. Por quê? Deus será pra você no futuro o que Ele é hoje. Um Deus que supra a necessidade, Ele é imutável. Os atributos dEle continuam com Ele. Então, se amanhã você precisar de uma cura, Ele se manifesta como Deus que cura. Se hoje você precisar de uma cura, Ele se manifesta hoje como Deus que cura. Se amanhã você precisar de uma provisão, Ele se manifestará como provedor. Se hoje você precisar, Ele se manifesta. Ele não tá preso nem ao tempo e nem à circunstância. Ele é o Senhor do tempo. Ele criou o tempo. Então, todas as coisas estão sujeitas a Ele. Ele não tá preso nesse tempo nosso. Nesse sistema que volta mesmo horário, mesmo ciclo. Ele não tá preso a isso. O tempo de Deus, diz os sábios, que é espiral. É espiral. Olha que tremendo isso. Porque quando vai voltar no outro ciclo, o próximo se torna maior. E o outro se torna maior. E quando esse tempo vem na nossa vida, o que acontece? Você estuda um ano a palavra. No próximo ano de estudo, você vai ver os mesmos conceitos, só que a amplitude do teu conhecimento, ele aumenta. Então, é espiral. Você tem uma amplitude. Quando vai pro segundo, é outra amplitude. E quando vai pro terceiro ano, é um crescimento gradativo. Tudo bem? O nosso tempo não. Sempre volta no mesmo coisa. Mesma coisa. Amanhã vai ter os mesmos dias, o mesmo horário, o mesmo tempo. É a mesma coisa. O tempo de Deus é diferente. E Ele não tá preso ao nosso tempo. Porque Ele criou tudo isso. Então, olha lá. Errier, asher, rie. Eu serei o que sou, serei. Só que, olha que interessante. Essa palavra aí, rier, no hebraico, não existe essa pronúncia serei. Essa palavra no hebraico serei. Não existe. Quando o verbo ser se torna um tempo futuro, é, eu vou me tornar. Isso é poderoso, hein? Pegou isso? Eu vou me tornar. E o que Deus vai se tornar? O que você precisar. Esse é Deus. Agora eu vou falar que isso vai pro corte, hein? Deus é pra mim e pra você o que precisamos que Ele seja. Ele se torna pra você segundo as suas necessidades. Por isso, nas Escrituras, tem 72 nomes de atributos pela qual Ele se revela. Se você precisa de provisão, Ele é jirê. Se você precisa de cura, Ele é rafá. Se você precisa de vitória, Ele é teu nissi. Estandarte, a tua bandeira, a tua vitória. Se você tá numa guerra, Ele é o Senhor dos exércitos. Esse é o teu nome. Então Ele se manifesta segundo as suas necessidades. Cumprindo-se o que Paulo falou em Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as suas necessidades. Esse é o nosso Deus. Yud-He-Vav-He. Maravilhoso saber disso. Que agora, de uma vez por todas, acaba com a sua confusão. Me mostra nas Escrituras. Me mostra. Quando que Cristo recebeu isso daqui? Esse título. Quando? Quando que Cristo se manifestou como El Shaddai? El Gibor? El Nisi? El Rafa? Hã? Como? Quando? Não. Ele se manifestou como Yeshua. A salvação de Iá. Tudo bem? Então, olha só. Vou mencionar pra vocês agora o nome do tetragrama. Quando uma criança nasce e o médico dá um tapinha na bunda dela, o que que acontece? O que que acontece? Qual é o fenômeno? Fenômeno. Eita, quase não saiu. Qual é o fenômeno que acontece ali do ar entrando em seus pulmões? Você sabe? Se você não sabe, irmão, olha só. Quando o médico dá um tapinha na bunda daquela criança pra ela chorar, é pra que os pulmões dela se desenvolva entrando no ar. A entrada do ar nos pulmões, ela cria um som, um vácuo. E a criança responde. Como? Chorando. E qual é o choro da criança? Uá. Ué. Ué. Pode ver que às vezes é o Uá, às vezes é o É, mas ela responde. Tudo bem? Elas fazem um som. Esse som entrando, ó. E o som saindo. Ué. Esse som, nós falamos que é Iá, e o som saindo. Hu. Ya. Hu. Yao. Hu. Yao. Hu. Esse é o nome do eterno. O tetragrama Yud-He-Vav-He-He é o som do ar entrando nos pulmões. Quando uma criança nasce, ela menciona. Quando a pessoa dá o último suspiro de vida, o ar sai. Então, quando ela nasce, Yau. Quando sai, Hu. Ela menciona o nome do eterno quando nasce e quando morre. Sabia disso? Você também sabia que esse tetragrama, cada letra do alfabeto hebraico carrega um número. Cada letra do alfabeto hebraico carrega um número. O Yud, que é a primeira letra do tetragrama, carrega o número 10. É a décima letra. O Rê, a 5. O Vav, que é o W, a sexta. E o Rê, de novo, a 5. Então, fica 10, 5, 6, 5. O que tem a ver isso? Isso tem a ver nos códigos de combinação genética no DNA do homem. Foi encontrado pelos cientistas dentro do homem uma combinação de números. E dentro dessas combinações do DNA, uma combinação genética, aparece o número 10, 5, 6 e 5. Isso comprova a veracidade das escrituras, que o eterno assinou a criação dele. Então, o ser humano carrega no seu DNA a assinatura de Deus, que foi ele mesmo quem o criou. Olha que maravilhoso saber disso. Eu quero que algum cientista me conteste agora. Eu falei da ciência. Me conteste agora. Você que é ateu, me conteste agora. Como que esses números do tetragrama aparecem no DNA do homem? Quem colocou ali? Então, presta atenção. E o de Rê, Bav Rê, ele é o Todo-Poderoso, o que se assenta no mais alto e sublime trono. Ele foi aquele quem criou Yeshua e, através de Yeshua, criou todas as outras coisas. Porque tudo que existe foi criado através da palavra. Então, o eterno precisou construir, por isso que a Bíblia fala que Cristo é o primogênito da criação, construiu um poder para que, através desse poder, todos os outros pudessem vier a existir. Então, ele criou Yeshua, o poder da palavra. E por isso que o poder da palavra está na minha vida e na tua vida. Tudo que a gente vai criar, a primeira coisa que a gente menciona, a palavra. Vem um pensamento que é abstrato e a gente fala, vou criar. O poder da palavra foi colocado dentro de nós, Cristo em nós, a esperança da glória. A palavra habita dentro de nós. O Espírito de Hashem habita dentro de nós. Tudo pra quê? Pra gente ter essa conectividade com Ele. Se a gente tem conectividade com Ele, o que Ele é pra nós? O que precisamos que Ele seja. Ele se manifesta segundo as nossas necessidades. Esse é o nosso Deus. Yud-Re-Vav-Re. Esse é o nosso Deus. Yeshua é o Messias, o ungido do Deus vivo, para pregoar as boas novas. Amém? Baru Hashem. Glória a Deus. É isso. Irmão, nós vamos abrir agora pra você fazer algumas perguntas aí, pra que eu possa, de alguma maneira, responder dentro do assunto que nós estamos tratando. Tudo bem? Faça o seu comentário aí, por favor. Eu vou dar o tempo pra você fazer isso. Enquanto aqui, meus amigos e irmãos, meus técnicos, eles veem aí a pergunta que você fez, pra que eu possa responder. Enquanto você faz a sua pergunta, eu não posso deixar de esquecer que você tem que colocar like aí. Like, like. Por favor, comenta. Comenta com algumas palavras nesse vídeo aí. Faça o seu comentário agora, por favor. Por favor. Deixa o like, só apertar o coraçãozinho. Olha. Ah, eu não sou inscrito no canal. Se inscreva, mas nós temos que chegar pelo menos a mil seguidores. Tudo bem? Mil seguidores. No começo. Pra depois chegar a dois mil, três e nós alcançarmos o mundo. O mundo precisa ouvir isso que você tá ouvindo. Não seja egoísta. Eu tô aqui passando pra você essa informação, então passo para o outro. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Outra coisa. Preciso, aí na tela de vocês, eu acredito que vai estar a nossa conta da igreja. É a conta da igreja, CNPJ. Pra que que serve isso, irmão? A sua oferta. Se você quer ser... Às vezes você não encontrou nenhuma igreja que prega isso. E nós estamos lutando pra restaurar. E toda restauração tem um preço caro. Aqui não é barato. O dono desse estabelecimento, o cara... Meu, é terrível. É nada. É uma benção na nossa vida. É uma benção na nossa vida. Glória a Deus pela vida dele. Mas tudo tem um custo. Gasolina, transporte pra chegar até aqui. O custo das gravações. Tudo tem um custo. E a gente precisa melhorar. Pra melhorar, necessário é você ofertar. Ah, não encontrei nenhum lugar pra dizimar, cumprir os mandamentos. Aqui é o lugar, irmão. A nossa igreja vai ter o privilégio aí de poder espalhar essa notícia. Glória a Deus. Eu tô feliz com isso. Eu sei que vai ser uma tarefa... Uma missão quase impossível. Por quê? Judeu não quer ouvir a gente. Porque eu sou pastor. Eu não quero mudar o meu título. Os caras falaram, coloca roxo. Roxo eles vão aceitar. Não. Eu fui chamado pra igreja. Eu não fui chamado pra judaizar ninguém. Já tem os rabinos que vão se levantar lá no judaísmo messiânico pra restaurar os judeus. Eu fui chamado pra igreja. Pra... Para os gentios. Tudo bem? E é com esse público que eu vou instruir na verdade. É com esse público. Mas a igreja... Ela... A maioria das pessoas não querem saber disso daqui. Tudo bem porque está enraizado pela mentira de Roma. Infelizmente, mais devagarinho as escamas dos olhos vão caindo. Porque nós vamos fazer o trabalho que o Eterno nos deu. E a gente precisa que você nos ajude. De alguma maneira. Aqui gera um custo. Tem que pagar. É... O nosso transporte gera custo. É... O material que a gente prepara. Tudo gera custo. Aí o que é que nós estamos fazendo? Pedindo a tua ajuda. A tua colaboração. Então faça o seu pix agora. Seja generoso. Uma alma generosa prospera. Faça a sua... Sua contribuição. Estamos assim ó... Criando o movimento da caneca e da camiseta. Do papiará. Você que está conosco sempre no papiará. Irmão, manda uma mensagem para nós aí. Ó... Quero adquirir a caneca. Quero adquirir a camiseta. Isso daí vai nos ajudar muito. A gente conseguir recursos. Para aumentar as nossas capacidades. Existem alguns vídeos que precisam ser patrocinados. Tudo é dinheiro. Para que mais pessoas possam ver esse conteúdo. Qual é o objetivo principal, pastor? O objetivo principal é levar a verdade. As pessoas não têm esse conteúdo. E elas precisam ter. Para que as escamas dos olhos caem. Para que elas adorem a Deus verdadeiramente. Olha só o que Paulo falou. Como ouvirão daquele a quem nunca ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se ninguém está disposto a ir? Aí você encontrou um cara doido que sou eu. Que vai ter briga com o judaísmo. Porque os caras não vão me aceitar. E vai ter briga com o cristão que não vai querer me aceitar. Mas eu vou estar aqui falando a verdade. Eu tomei um posicionamento. Pode me apedrejar como fizeram com o Estevam. Pode arrancar minha cabeça como fizeram com o João Batista. Pode me pendurar no madeiro como foi com o Cristo. Não tem problema. Eu vou fazer a obra que o Eterno me chamou para fazer. A obra de um restaurador da fé. Tudo bem. Vou pagar o preço por isso? Vou. Mas eu gostaria que você me ajudasse. Então me ajuda. Quer fazer esse movimento comigo? Para que esse movimento? Você vai tirar o print. Lembra do print? Tira já o print aí. Eu vou ficar aqui. Tira o print aí, terra. Aê. É que eu falo em línguas aqui para você tirar o print? Eita glória. E aí você me marca e marca a página da igreja. Para que fazer isso? Todo papiará tem que fazer isso. Irmão, isso daí significa o quê? Os algoritmos entendem que você está interagindo. Eu gosto de falar que a inteligência artificial, que eu acho tão bonito falar assim, ela entende que você está interagindo e ela vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. E aí mais pessoas vão nos criticar. Ô glória. É o caminho. Porque o primeiro poço de restauração de Isaac é sit na contenda. As pessoas vão contender. Depois vão aceitar e depois vão fazer crescer. Faz parte do processo. E eu estou disposto a estar ensinando, estar mostrando os versículos. Tento responder. Todo mundo que me pergunta aí, que me questiona. Eu tento responder. Mas faz a tua parte. Tudo bem? Então, quero a caneca. Quero a camiseta. No próximo papiará. No próximo papiará, que vai ser um assunto polêmico. Sempre assunto polêmico. Graça e lei. Eita, hein? Eu vou chamar alguém aqui para debater comigo. Graça e lei. Agora estamos na graça. Precisamos cumprir a lei? Qual lei tem que cumprir? Quais são os mandamentos da atualidade? Cristo falou que é só dois. É só dois mesmo? O que ele estava falando? Nós vamos falar sobre isso no próximo papiará. E terei um convidado especial. Tudo bem? Só que no próximo papiará, eu quero postar a sua foto com a camiseta e com a caneca. Eu quero repostar lá. Ó, gente. Estamos crescendo o número de pessoas. Maravilha? Então manda uma mensagem para a gente. Quer adquirir? Quer adquirir? Manda uma mensagem para a gente. Tem pergunta aí, meu amado? Só elogios? Nenhuma pergunta? Nem o Floriano não está aí não? O Floriano? O Floriano que é o questionador, ele não está online hoje. Então por isso que não temos perguntas, né? Gente, você pode fazer perguntas, tá? Esse tempo final que a gente tem aqui é para responder os questionamentos que surgem. Lógico que vai surgir um milhão de questionamentos. Só que dentro desse assunto, eu vou respondendo. Dentro do próximo assunto, eu vou respondendo. Dentro do próximo assunto, eu vou respondendo. Cada assunto, os seus questionamentos. Para que a gente cresça gradativamente, cada assunto sendo resolvido, sendo entendido, compreendido. Porque vai chegar um momento que nós vamos tratar de assuntos muito difíceis. E você precisa ter aprendido esse básico. Para a gente chegar em algo mais, vamos dizer assim, mais profundo das Sagradas Letras. Já pensou a gente começar a analisar aqui as guemátreas dos nomes? Hã? As guemátreas do nome. É, cada nome tem uma guemátrea específica, sabia? Vou dar um exemplo. Abrahã, Abraão. A guemátrea do nome Abraão é 248. O que significa 248 esse número? É o mesmo número de mandamentos positivados. Nós temos 613 mandamentos no total. 248 positivados e 365 negativados. Olha que mandamento. Olha que informação tremenda. Então o nome de Abraão, 248. Então, tudo tem um porquê, irmão. E eu quero poder chegar nesse nível com vocês. Só que para a gente chegar lá, precisamos aprender o básico primeiro. Tá bom? Não temos pergunta? Então, glória a Deus. Continuo dizendo que se nós não temos pergunta, ou ninguém entendeu nada, ou entenderam tudo, e Barua Shem por isso. Esse vídeo, irmão, a hora que você ver, quem sabe você não está ao vivo agora, mas a hora que você visualizar, faça seu comentário. Eu tô aqui pra te responder. Só que tem o quê? Educação, por favor. Nós estamos aqui lutando pra restaurar. Estamos buscando a seriedade das escrituras. Tentar tirar as manipulações que Roma colocou no seio da igreja. Tá feio, tá bagunçado. E eu preciso me levantar pra fazer isso e você também. E eu conto com a sua colaboração. Faça questionamentos. Vamos debater no campo das ideias, não no campo das emoções, um agredir o outro. No campo das ideias. Porque eu com a minha ideia, você com a sua, nós extraímos o melhor e entramos num bom senso. Tudo bem? Tem perguntas? Ei, pastor Jorge, xalão, meu amado. A Moisés, quando eu disse, tire as sandálias. Eita! Maravilha, vamos lá. Amados, quando o Eterno fala sobre o lugar santo que está pisando, ele está falando nesse novo caminho que Moisés vai ter que trilhar. E todo novo caminho que o homem tem que trilhar, ele tem que tirar o que ele já vem carregando consigo. Então, vou dar um exemplo. Eu preciso aprender algo novo. Eu preciso andar numa direção nova. Cristo falou assim, não se deita vinho novo em odres velhas. Não tem como colocar um algo novo dentro de um copo. Ó, esse copo eu bebi café. Imagine eu colocar água agora aqui. Não tem essa condição. Por quê? Porque a água vai ser contaminada pelo café. Tudo bem? Então, não tem como Moisés se aproximar de Deus com as sandálias dos pés dele. Ou seja, o caminho que o homem trilha por si mesmo, não é esse caminho que o leva a Deus. Por isso que o Eterno fala assim, tira as sandálias dos seus pés. Você quer vir no lugar santo? Então, deixe de caminhar por si mesmo. Agora, você tem que caminhar com as sandálias do evangelho, que Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 6. É um novo caminho. E por isso é um novo calçado. Não sei se você conseguiu entender esse novo calçado. Tudo bem? Então, deixe as suas manias. Deixe o seu caminho pecaminoso. Deixe de caminhar por si mesmo. E agora, caminhe com propósito. É nesse sentido. Porque nesse propósito, que é o caminho da salvação, é um lugar santo. E para você estar em um lugar santo, você deve calçar os seus pés com o evangelho da paz. Porque olha como são os formosos, os pés daqueles que anunciam as boas novas. Então, um caminho diferente requer um calçado diferente. Então, tira as sandálias velhas para que o novo chegue. É nesse sentido. Não, Marquinhos, um outro. Rapaz perguntou assim. Olá, pastor. Muito bom, Deus abençoe. Tudo bem, Marcos? Deus abençoe. Vi que sempre tem o número 12. Os 12 apóstolos no milagre dos pães. E peixes sobrou 12. E assim vai. Ele quis dizer que sempre vê o número 12. Não é só o 12 não, viu, meus irmãos. Não é só o 12 não. Na Bíblia, ela vai ter muitos números. Muitos. 40. Repete várias vezes. Várias vezes o 40, que é um período de texuvá. Que a gente chama. Um período de arrependimento, de provação. De sentir dor. Por alguma ocasião. Vejo os filhos de Israel. 40 anos no deserto. Cristo, 40 dias. Cidade de Nínive, 40 dias em arrependimento. Davi, quando peca com Betseba, ele fica 40 dias se humilhando com pano de saco, pedindo para que Deus não matasse o filho dele. E ali ele escreve o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Leia o Salmo 51. Foi nesse período de texuvá. A gente chama período de texuvá. Então, cada número equivale a algo. Hoje, não dá para falar o tempo que a gente tem da gematra, que é a parte dos estudos dos números. Tudo bem? O 1 significa o eterno. Aí, cada número tem um significado. O 4 significa Yeshua. O 7 significa conclusão. Enfim. Cada número tem um significado. Tá? Mas é igual você falou. Vai sempre repetir? Vai. O 7 vai sempre repetir? Vai. 7 mergulhos de Inamã, 7 trombetas, 7 selos, 7 igrejas de Apocalipse, 7 hastes da Menorá. Enfim. Tá bom? Outro... No outro momento que nós falamos sobre a gematra, aí eu trago essa resposta para você. Mas é isso aí. Sempre vai se repetindo números. Números tem interpretação também. Não tá o nome dele aqui, só tá GTO. Por que isso nunca foi falado na igreja, sendo que pastores fazem teologia? O que acontece com o conhecimento que eles recebem? Se nem o verdadeiro nome de Deus, eles sabem. Então, o que que acontece? O conhecimento dos pastores... Não foi a vida inteira, irmão, que eu tive esse conhecimento. GTO? Depois põe o seu nome, querido. Nenhuma pergunta é ruim. É muito bom isso que você falou. E isso é a verdade. Igual o pastor Jorginho, ele tá comigo agora. O que acabou de perguntar. Ele tá lá conosco, estudando, fazendo a sua texuvá, aprendendo mais. O que que acontece na igreja? Vem de um ciclo vicioso. A pessoa aprende de um jeito e ela ensina do jeito que aprendeu. Ela não busca, de fato, saber que aquilo que ela aprendeu é real. Eu também estava do mesmo jeito. Eu nasci numa igreja quadrangular. E me desculpe os irmãos se tiver alguém na quadrangular aí. Mas a quadrangular é a igreja que é uma das que tem mais heresia. E eu cresci lá. Fiquei sete anos na quadrangular, fazendo tudo que é tipo de campanha, tudo que é tipo de voto. Meu Deus. Até um dia ser confrontado. Quando eu fui confrontado no meu saber, no meu estudo, que eu sempre me pus a buscar, e a teologia que os pastores fazem é teologias direcionadas para o que eles aprenderam ali. Então, eu estudei também e tequei, Instituto Teológico Quadrangular. Só que no Instituto Teológico Quadrangular vai falar do quê? Da fundadora M. Sempio Mac Perso, do ano que fundou, dos quatro evangelhos, da Jesus salva, cura, batiza, voltará. Vai falar só dessas questões e não vai se aprofundar. Então, a teologia cristã é baseada nos pais da igreja cristã. E quando se baseia nos pais da igreja cristã, fere o que as escrituras... Ó, nas escrituras, não tem nenhum desses caras, ó. Lutero, não tem. E nas Antioquias, Valentiniano, Marcião, não tem. Calvino, não tem nenhum desses caras nas escrituras. E as pessoas que estudam aí numa faculdade, Mackenzie, enfim, nessas faculdades que cobram um absurdo na teologia, eles estudam a visão dessas pessoas. A visão helenista, a visão calvinista, a visão luterana. Eles estudam isso. E ao invés de estudar a Bíblia no hebraico e no grego. Esse é o problema. Porque quando você estuda no hebraico e no grego, sua mente abre de uma forma sobrenatural. E os pastores não fazem isso. Até porque... Porque da forma que se aprende, é a forma que se passa. Por isso que vocês que estão conectados conosco, é uma benção, porque vocês questionam. E quem questiona não são pessoas que estão indo contra. Não, são pessoas que querem saber a verdade. Tem que questionar mesmo. Tem que perguntar mesmo. Tem que trucar. Nós fomos educados para não questionar. Lembra quando você era criança? Não pergunta os mais velhos na escola. Não questiona o professor. Aí a gente vai crescendo, aceitando tudo. Os impostos, o que o governo impõe. A gente é treinado para não questionar. Só falar amém para tudo. Até na igreja. Fala amém. 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 Meu amigo, minha amiga. Amém. Não, que amém nada. Se tiver heresia, não é amém não. Porque amém significa Deus. Adonai, meler, neman. Adonai, meler, neman. O amém é um acrônico. Ou um acróstico. São três palavras que se juntam a nenhuma. A gente entende o amém como assim seja. Mas amém é Adonai, meler, neman. Adonai, o senhor, meler, é rei, neman fiel. Então o senhor é rei fiel para cumprir o que disse. Tudo bem? Isso é amém. Então se vem algo errado e eu falo amém, dá ruim. Então esses pastores não foram instruídos de maneira adequada para ensinar. E aí dá esse monte de problema que a gente tem visto aí. Ele falou assim, a teologia cristã é baseada na palavra de Deus. Então, mas em que palavra de Deus? Porque o Max, então a teologia cristã é baseada na palavra. Tudo bem, eu concordo. Mas no idioma português. Eu estudei a teologia cristã. Estudei ITQ, Instituto Teológico Quadrangular. Estudei teologia interdenominacional, sem denominação, que é cristã. Teologia sistemática. Estudei tudo isso daí. Que é baseado no idioma português. Você acredita mesmo que a Bíblia foi escrita em português por judeus? Por judeus? Não foi. E agora, como que você vai entender a cultura de um outro povo se você não é de lá? Como que você vai entender Yeshua? Que Yeshua é judeu. Vou dar um exemplo. Aquela mulher tocou na orna das suas vestes. No que ela tocou? Você sabe? Ela tocou nisso daqui. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver lá? Dá pra ver, né? Ó. Ela tocou nisso daqui. Todo servo de Deus usa, porque é pra testemunhar a fé. O Eterno ordenou em Números, capítulo 15, o uso das franjas das vestes. Franjas das vestes é o Tzitzit, que tem cinco nós, representando a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, onde estão as leis, os mandamentos. Então, quando eu visto isso daqui, eu testemunho em minha fé num Deus que me deu mandamentos pra eu praticar. E Yeshua usava, sim. Eu sou discípulo de Yeshua? Sou. E eu tenho que imitar o meu mestre? Tenho. Então, eu uso. Aquela mulher que tocou na orla das vestes, foi curada. Ou seja, a palavra cura. A igreja ensina isso? Não. Porque a igreja não sabe. Como que se ensina uma informação que não tem? Porém, aquela mulher que tocou na orla das vestes, ela conhecia a profecia de Malaquias. De Malaquias. De Zacarias, perdão. De Zacarias. Ela conhecia que Deus enviaria um anjo, um anjo no hebraico, Malar, mensageiro. Não é um anjo que tem seres e asas, um Malar. E esse mensageiro carregaria nas suas asas, cura para as nações. Sabe o que é asas? A mesma palavra para a franja das vestes. Sabia disso no hebraico? Como que você vai estudar asas achando que é um anjo mesmo, se você não estudar o hebraico? Você não vai saber o que é Malar, que é anjo, que é mensageiro. Porque não é um anjo, um ser lá que o Eterno criou para ficar no céu. Eu sou um mensageiro. Pode ver que a Bíblia fala, ao anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? O mensageiro da igreja. Eu sou o anjo da minha igreja. O mensageiro Malar da minha igreja. Sou eu. Eu sou o mensageiro lá. Eu trago a mensagem de Deus. Eu sou o mensageiro para vocês. E Exu era o mensageiro. E o que ele carregaria? Nas suas asas, franjas, é a mesma palavra no hebraico. Cura para as nações. Aquela mulher acreditava nessa profecia. E ela falou, se eu tão somente tocar, serei curado. E o que aconteceu? Ela conhecia a profecia. Não foi à toa que ela grudou numa roupa. Igual os pastores fazem aí, usando lenço ungido para curar. Para. Aí os caras distorcem a palavra e ensinam essas heresias. Então o problema da teologia cristã é baseada no idioma português. É só esse o problema. Então é isso. Eu queria responder muito mais. Mas vai perguntando. Na medida da semana eu vou respondendo. Porque aqui o nosso tempo acabou. Tá bom, meus irmãos? Só mano. Tá vendo, meus amados? Outra mulher, pastora, que cresceu numa igreja quadrangular como eu e também não teve o conhecimento. Eu tive que buscar muito, irmão. São 20 anos de busca. Eu sou um cara que eu sempre estudo. Eu estudo sobre tudo. Eu não estudo só a Bíblia. Eu tento pegar a Bíblia. Tento pegar a ciência, a biologia, a neurociência, a física quântica. E eu vejo o que o Eterno criou. Ele não criou essas sabedorias à tua, não. E tudo tá nas escrituras. O problema é que as pessoas não têm ótica pra enxergar. E olha só o que a Bíblia diz. Eu louvo a Deus porque quando eu li a Bíblia eu não entendia nada, viu? Eu não entendia nada. Um dia, se vocês me conhecerem pessoalmente, eu vou contar a história minha pra vocês. Que agora não dá tempo. Mas eu não conhecia nada. E eu chorava pra minha esposa porque eu lia e eu não conseguia entender. E eu sempre pedi isso pro Eterno. Que eu possa enxergar. Que eu possa entender. Que eu nunca venha a ser confundido nem enganado por ninguém. Eu quero conhecer. Porque eu sei que quando dois não sabem, um engana o outro. E eu não queria ser enganado por ninguém. Eu quero servir a Deus verdadeiramente. Então eu me pus a buscar. Comprei todas as Bíblias que a igreja falava que era top. Thompson, plenitude, aplicação pessoal, todas. E eu ia buscando. E estudando tudo que é teologia que ia aparecendo. Até que um dia eu estudei um pouco de hebraico e o grego. Aí muda tudo. Porque quando você pega uma palavra no hebraico. E você vê o que significa de fato. Você fala, peraí, por que traduzir o diferente? Aí começam os questionamentos. Aí o que o questionamento faz? Você buscar. E quem busca? O que Cristo falou? Encontra. Aquele que procura acha. E eu busquei. E fui achando. E fui descobrindo. E fui buscando. E fui descobrindo. E fui buscando. Um outro momento. Eu vou trazer aqui. O porquê que nós temos que estar debaixo do hebraico. Para sairmos das heresias. Eu vou falar da descendência de Noah. Eu vou falar de Sam. De Can e Jafé. Vou falar dos três. Por que você tem que estar debaixo de Sam? Que é semita. Por quê? Eu vou explicar. Lá no futuro. Então vamos comigo aqui devagar. Vai questionando. Vai perguntando. Na semana eu vou respondendo. Mas é isso. Do jeito que aprendeu errado. Passa errado. E vira uma bola de neve. Gente. Obrigado pela presença de todos. Obrigado por perguntar. Tá bom? Nós temos pouco tempo mesmo aqui. É uma hora de live. Mas durante a semana vai me perguntando. Vocês querem seguir a minha página? Arroba.prrafaelamorim. Me pergunta lá no PV. Eu tô na disposição de responder todos vocês. Lógico que. Às vezes eu não respondo de imediato. Porque eu não sou pastora salariado. Tudo bem? Não sou. Eu tenho outra profissão que eu trabalho também. Eu abri mão do salário da igreja. Pra fazer uma obra voluntária. Tudo bem meus irmãos? Eu sei que eu sou digno de salário. Tem gente que vai falar. Não. Você é digno. Então eu sei. Mas nesse momento que eu tô vivendo a minha vida. Eu abri mão. Pra ser um voluntário. E fazer a obra voluntariamente. Porque eu não quero ser taxado. Como alguns caras que enriquecem ilicitamente. Com o dinheiro dos irmãos. Eu não quero. Eu quero viver do meu trabalho. Do meu suor. Comerás. E feliz será. No futuro. Quem sabe. Que eu tiver tempo. Só pra me dedicar. A igreja. A fé. Porque agora eu tenho que me desdobrar. Muitas coisas. Aí quem sabe. Lá no futuro. Eu viverei só disso daí. Mas não é o momento. Tá bom? Deus abençoe. Max. Eu vou te responder depois. Eu vou te responder. Me pergunta lá. Eu vou te responder tudo o que você precisar saber. Pode ter certeza. Eu tô aqui pra somar com vocês. E se as minhas respostas não for o que você quer ouvir. Eu te convido a depois pesquisar um pouquinho mais profundo. Dou algumas palavras pra você pesquisar. Pra você estudar. Você vai encontrar resposta em tudo. É que o nosso tempo acabou mesmo. Gente. Obrigado. Não deixe de compartilhar a informação. Clicar em gostei. Clica aí. Tirar o print. Me marcar. Pra gente fazer crescer esse canal de comunicação. E o mundo ouvir verdadeiramente o que as Sagradas Letras dizem. Boa noite. Deus abençoe. Até o próximo programa. Tchau. Tchau.